E o chefe da equipe Mercedes, o Toto Wolff, deu uma entrevista que está dando o que falar nas redes sociais. Isso porque após Max Verstappen conquistar a décima vitória consecutiva, Toto Wolff disse que esses recordes servem somente para aparecer no Wikipedia. Isso foi parte de uma resposta à pergunta feita pelo jornalista da Sky Sports após o grande prêmio da Itália, que questionou Toto Wolff se ele tinha ficado impressionado pelo Max Verstappen ter conquistado 10 vitórias consecutivas, algo que nenhum piloto da Mercedes tinha feito. Toto Wolff então respondeu que na Mercedes a coisa era bem diferente, já que eles tinham sempre dois pilotos da equipe lutando entre si por vitórias, e que esse tipo de recorde não é importante para ele, e que esses números servem apenas para aparecer no Wikipedia e que ninguém lê isso. É, Toto Wolff, parece que não importa com esses recordes. Mas será que ele não queria ter visto nenhum piloto da Mercedes também fazendo 10 vitórias consecutivas numa temporada? Bom, segundo Toto Wolff, não, né? Mas deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Vou deixar no comentário fixado o link da matéria completa para vocês poderem ler, e assim que tivermos mais informações, vamos trazer para vocês. Se curtir o vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Um forte abraço e tchau!